Olá meus amigos e minhas amigas, o papo hoje é Existe nota errada? Então eu estou aqui para provar para você que você pode tocar qualquer nota, qualquer nota do piano no seu improviso, desde que você faça essa nota ter sentido. Cé Dó Lá Sete Lá Bemol Sol Dó Certo? Então vai ser Cé Dó Lá Sete Lá Bemol Sete, que é o substituto de Ré. Para quem tem dúvida sobre o acorde substituto, volta lá no canal e aprende a fazer por que o Lá Bemol substitui o Ré. Vocês vão saber. E o Sol para voltar para o Dó. Então eu vou começar a fazer o improviso usando a nota Dó. Essa é tranquila, né? Ah, pô, muito fácil a música tá em Dó, você tocar Dó, claro que vai funcionar Mas e se eu tocasse um Dó sustenido no improviso, como que eu faria pra funcionar esse Dó sustenido? Percebe que agora eu não consigo usar o Dó sustenido o tempo todo como nota forte Porque com Dó ele faz um cluster, com Lá demol ele faz um cluster e com Sol também Então eu preciso usar esse acorde como passagem pra uma nota do acorde Então eu passo ele num tempo fraco e uso uma nota forte como nota do acorde Vamos tentar com Ré, agora vai ser mais tranquilo Ré Muito doido, vamos pra Mi bemol Dá vontade de ficar tocando mais tempo pra falar bem a verdade pra vocês Vamos pra nota Mi agora Mesma harmonia Pra nota Fá Muito doido né? Vamos pro Fá sustenido Vamos pro nota Sol Vamos agora pro nota Sol sustenido Vamos pro nota Sol sustenido Nota Lá Nota Si bemol 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 Perceberam que eu usei a mesma harmonia usando todas as notas do piano Dó, Dó sustenido, Ré, Mi bemol, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si bemol e Si Então dessa forma Então dessa forma você percebe que o grande lance é você fazer a nota funcionar Nem sempre ela vai poder soar no tempo forte Então você pode simplesmente arrastar a nota que tá tensa pro lugar que ela relaxa Então ela tá tensa Ou meio tom pra cima ou meio tom pra baixo Se ela tá soando bem Pode mandar ver nela Bota ela no tempo forte Toca ela mais tempo Explora mais Mas fazer a nota ter sentido Que é o grande desafio do músico Então você vai escutar a nota Se ela tá parecendo estranha ao seu ouvido Pera aí O que que eu posso fazer pra aliviar essa tensão Pensa sempre que ela tá meio tom Acima ou abaixo de uma nota boa Isso vai funcionar em todas as vezes Em todas as situações Então se esse conteúdo Serviu pra você Pra abrir os seus horizontes E fazer você enxergar a improvisação Um desafio diferente de usar apenas as notas da escala Ou uma escala pentatônica ou escala blues Você pode passar por qualquer nota Desde que você faça essa nota ter sentido Então você vai ter que fazer essa nota ter sentido Eu fiz um curso recentemente online Pelo site masterclass.com Com um pianista que chama Herbie Henkel De quem eu sou um grande fã Herbie falou um caso Que eu vou compartilhar com vocês Ele tava tocando numa turnê com Miles Davis E no último show da turnê Casa lotada Todo mundo ensandecido Aqueles solos maravilhosos E aí no solo do Miles Davis O Herbie Henkel aqui improvisando Harmonizando e ele improvisando O Miles Davis improvisando No meio do solo O Herbie Henkel que fala assim Eu toquei um acorde muito errado E aí ele pensou Eu parei aquela hora e pensei Acabei com a turnê Acabei com a minha reputação Estraguei toda a turnê com esse acorde horrível Mas ele julgou Ele Herbie Henkel julgou aquele acorde Como um acorde errado E o Miles Davis parou Deu uma respirada Ouviu aquele acorde Encarou aquele acorde Não como um acorde errado Mas sim como um desafio Então o que que ele fez? Ele improvisou em cima daquele acorde A princípio estava errado E trouxe de volta pro lugar Que era pra ficar a harmonia Então esse é o desafio do improvisador Fazer funcionar Mesmo que a nota num primeiro momento Possa lhe parecer estranha Então faz funcionar Atrás pro lugar que soa melhor E usa aquela nota tensa Até como uma coisa pra dar um charme Olha isso Tá aqui ó Fica bonito pra caramba Quartas aumentadas Nonas aumentadas Décimas terceiras Décimas primeiras Então tudo isso Embeleza a harmonia E mais do que isso Dá profundidade Pro seu improviso Pra sua melodia Vale muito a pena explorar Então por isso Eu peço a você Que pegue uma harmonia qualquer De uma canção qualquer Tente passar por todas as notas Na sua improvisação Seja numa passagem cromática Seja explorando numa tensão Esse é o meu desafio pra você Certo? Na certeza de que você Compreendeu o recado Entendeu Eu venho aqui humildemente Pra pedir pra que você Se inscreva nesse canal Porque ele me ajuda A produzir mais conteúdo Me ajuda e me motiva também Saber que você Tá curtindo e aprendendo com ele E de alguma forma Ele tá servindo pra você Pra ampliar seus horizontes musicais Isso me motiva a fazer mais conteúdo Então não perde tempo Faz a sua inscrição Ativa as notificações Se você tem algum conhecido Que fala Não, eu só uso a escala maior Pra improvisar enquanto a música Está num tom maior Ah, eu só uso a escala blues Eu só uso a escala pentatônica Apresenta esse conteúdo pra ele Talvez isso Amplie os horizontes E a forma de enxergar uma mesma coisa Certo? Então Nos vemos em breve Um forte abraço pra vocês Até a próxima Tchau 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 Tchau